Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Passos, estamos começando aqui mais um momento Saberes e Viveres. Eu sou professor da Rede Municipal daqui de Feira de Santana e vou fazer agora minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, tenho cabelo preto, que está um pouquinho curto agora, uso um óculos de armação azul, estou vestindo uma camisa, eu não sei se ela é vinho, se ela é rosa, é uma cor meio indecisa. Por cima dessa camisa, um jaleco branco. E atrás de mim tem um painel com a logomarca da Prefeitura e do Caminhos da Educação. Bom, vou botar aqui o slide para a gente falar do tema de hoje. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito leve, mas é bem importante também, certo? Nem todo papo sério, não é só importante o que é sério, às vezes um tema leve também é muito importante. E é o caso de hoje. A gente vai falar sobre musicoterapia, sobre como a música é um instrumento de cura e de educação também, certo? Só que eu, para poder falar desse tema, trouxe aqui um convidado super especial. O nome dele é Sandro Silva. Ele é musicista, ele é artesão, professor, certo? E ele vai se apresentar para a gente agora. Olá, pessoal. Tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês, podendo falar um pouco do meu trabalho, do trabalho da música. Eu sou Sandro Silva, sou professor de música, também sou professor da rede pública, só que eu sou professor da rede estadual. Deixa eu fazer minha audiodescrição. Então, eu tenho cabelos baixos, cabelo um pouco grisalho, mas não é idade. Eu tenho cabelos brancos desde os 20 anos, barba bem baixinha também, um pouco grisalha a barba, camisa cinza e atrás de mim tem a louro do caminho de educação, que é o projeto da prefeitura aqui de Espírito de Santana. Beleza. Muito bem-vindo, Sandro. Então, a gente quer conhecer um pouquinho mais, né? A gente está aqui conversando com os alunos do sétimo ano da Rede Municipal e a gente queria conhecer um pouquinho mais sobre você. Eu sei que você é professor, né? E também você é empresário, você é artesão, você produz instrumentos, cria instrumentos de forma artesanal, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre essa sua trajetória na educação, no artesanato e na música. Bem, minha trajetória na música é meio... eu virei professor por acaso, né? Eu sou de São Gonçalo dos Campos, então o meu interesse pela música começou pelo violão clássico, que eu adoro violão instrumental, música instrumental. Então, eu me apaixonei pelo violão clássico, né? Então, aí, quando terminei logo o ensino médio, fiz vestibular na Universidade Federal da Bahia para violão clássico e fui embora para Salvador achando que a realidade de música instrumental, música clássica na capital ia ser diferente lá, eu ia ter pessoas para me escutar e a minha vida ia ser uma maravilha, né? E aí a ficha caiu, vi que a realidade de música instrumental para sobreviver é complicado. Aí eu terminei meu curso de bacharel e fui entrando na educação, trabalhando em projetos sociais em comunidades em Salvador e a experiência foi árdua, porque o meu primeiro contato com sala de aula foi uma turma que o menor aluno tinha 5 anos, o maior tinha 14 anos e sem ter experiência nenhuma. Então, fui, cantei uma música com violão no primeiro dia, massa, legal. No segundo dia, já não estava muito legal e eu não tinha material nenhum. Eu sempre tive facilidade de criar materiais, eu sempre fui um menino boliçoso quando era pequeno, desmontava os brinquedos, abria tudo, criava coisas. E aí, a necessidade de ter materiais para dar aula, então a gente começou a fazer instrumentos com material reciclável e aí eu fui me inserindo nesse processo de dar aula, utilizando materiais alternativos e também uma das questões que eu fui percebendo. Essa turma, além de ser muito diferenciada na questão da idade, também a questão de aprendizagem. Eu pensava que eu ia ter problema com leitura com alunos de 5 anos, mas o aluno de 14 também não sabe ler. Então, eu vi que eu tinha que trabalhar de forma interdisciplinar. E aí eu fui me inserindo na educação de uma forma sem pensar na música em si, mas em todos os elementos que seriam capazes de dar um rumo àquele aluno. Então, quando a gente pensa em educação, eu comecei, esse processo me fez amadurecer bastante porque o processo de educação não era ensinar música ali, mas era um processo educacional que a música estava envolvida. E aí fiz licenciatura, terminei o curso de licenciatura em música e tem três anos que eu terminei o mestrado e o meu mestrado também era com instrumentos, com material reciclável. Mas esse aí já foi um outro nível, porque quando eu fui trabalhar com o Fundamental 2, você lembra da experiência. Então, afinava garrafas com água, os próprios alunos faziam os instrumentos e o processo com os alunos menores, por conta de ferramentas, eu fazia a maior parte. Mas eu adoro esse mundo aí, desse universo de confecção de instrumentos. Bom, que legal, né? Então, assim, eu acompanhei esse trabalho de Sandro, gente. A gente foi professor na mesma escola, fomos colegas por três anos. Então, eu vi esses instrumentos artesanais sendo fabricados pelos alunos e com o auxílio dele. Sandro, eu imagino que muitas pessoas enxerguem a música só como um momento de diversão, um momento de relaxamento. Só que a gente sabe que a música tem um potencial muito maior, né? Quais são os outros fatores, assim, na vida de uma pessoa que podem ser diretamente influenciados por esse contato com a música? Olha, a música, na realidade, ela começa no ventre da mãe. Porque, assim, a gente pensa na música propriamente dita, né? Mas a gente, quando começa a trabalhar, principalmente a questão da musicoterapia, a gente começa a ver que o som influencia desde o quinto mês de gestação, que, na realidade, a partir do quinto mês de gestação, o ouvido está totalmente desenvolvido. Então, até influência sonora, seja de barulho, ou música, até a própria influência sonora, externa, já influencia no bebê que ainda está com cinco meses. Então, às vezes, eu sempre falo, que eu também faço formações de professores, né? Que a mãe fica grávida, né? Então, ela acha que ela pode falar alto, ou em lugares barulhentos, tudo. E quando o menino nasce, o filho nasce e fala, Fala baixo, que o bebê está dormindo. A criança passa a se escutar depois do parto. Na realidade, a leitura externa, e ainda tem Paulo Freire que fala uma frase que eu acho interessante, que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Então, a leitura do mundo externo, ela é feita a partir dos primeiros contatos com o som que a mãe tem. Então, isso diz muito sobre a personalidade. A questão toda é que hoje a música é vista muito como uma forma de apreciação, forma de diversão, e a música, na realidade, tem várias vertentes que podem ser utilizadas, inclusive na terapia, a educação também, e também como forma religiosa, né? Porque, na realidade, toda essa questão musical começou nas religiões, né? Tanto nas religiões afrodescendentes, os índios, todas as civilizações têm relatos de música e instrumentos musicais. Então, o contato com a música é desde o início e os primórdios da civilização. Era até a próxima pergunta que eu ia fazer, né? A música tem esse papel pessoal no desenvolvimento da pessoa, mas ela também conta a história de uma civilização. Ela traz aspectos que têm a ver com a sociedade, com a forma como as pessoas se comportam, com as culturas dentro daquela civilização. Então, eu já trouxe aí o que eu ia falar, né? Como que a música surge. Todo estilo musical, as pessoas têm estilos musicais diferentes, né? Então, assim, como que começa o contato de uma pessoa com a música e como que isso pode influenciar? Você acha que estilos musicais diferentes, eles trazem informações diferentes, ou isso aí é só uma questão de gosto mesmo da pessoa, do contato de cada um com a música? Olha, tudo influencia. Eu nem vou dizer a música, mas deixa eu dar um exemplo aqui. Eu sou professor do CAP, Centro de Apoio Pedagógico de Ferreira Santana, fica ali do lado do Gastão. Nosso atendimento é para crianças com deficiência de aprendizagem ou deficiência cognitiva. Enfim, é o trabalho completo com a inclusão. Então, eu vou dar um exemplo do trabalho com autismo. O trabalho do autismo, com autismo, a gente precisa conhecer qual música, qual som influencia. Então, até as frequências, um som muito agudo, muito incidente, incomoda. Ou, às vezes, não incomoda, um som mais grave. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um instrumento que, inclusive, é um dos instrumentos que eu faço. Isso aqui é um tambor. Inclusive, é um dos instrumentos que eu faço. Esse tambor aqui tem um som grave, né? Então, a influência desse som aqui, até um aluno com surdez, ele percebe. Porque o som é vibração. Se fosse um som agudo, ele não iria perceber. É como a gente passar do lado de um trio elétrico e aquele som vibra no nosso... Reverbera, né? Reverbera. Inclusive, tem em São Paulo uma boate dos surdos. É uma boate que o som é regulado bem grave e todos os deficientes auditivos estão lá dançando como... Aí, a pessoa, como é que escuta? Na realidade, não é escutar. Porque o a escuta é o resultado do que o nosso ouvido percebe. Nosso ouvido percebe é vibração. Então, a leitura dessa vibração é que chega o nosso cérebro que a gente decodifica como som. Mas a gente não é capaz de escutar todos os sons. A gente escuta de 20 a 20 mil hertz. Então, acho que muita gente já deve ter visto aquele apito de cachorro que ninguém consegue escutar. Mas aquele apito de cachorro é porque ele está numa frequência tão alta, num som tão agudo, que o nosso ouvido não é capaz. Mas o cachorro, o morcego, outros golfinhos, outros animais escutam. Inclusive, o morcego, ele se orienta pelo som. Ele fica emitindo sons de frequência e de acordo com a chamada ecolocalização. Que é de acordo com o que o som bate em algum objeto e retorna, que é o eco. O eco é quando o som bate em algum obstáculo e retorna. É a repetição do som. É que ele faz a leitura do tamanho do obstáculo. E isso voando naquela velocidade que ele faz. Por isso que muitas vezes a gente escuta o morcego fazer alguns sons. Mas a maioria dos sons a gente não é capaz de escutar. Então, o som influencia na pessoa de qualquer maneira. A música é só o resultado. Por exemplo, eu era roqueiro metaleiro, quando eu era adolescente. Então, eu andava de roupa preta, cabelo black power, conturno, um calor retado. Sol de rachar e você vestido de preto, mas a música, entendeu? Então, a mesma coisa é o seguinte. Agora tem essa questão do sertanejo. Aí eu não gosto de usar essas calças arrochadas. Mas você vai numa loja e você não encontra uma calça normal. Folgada. Aí você fica como se fosse um careta, tendo que... Não, eu não quero calça com latex. Mas a música acaba sempre influenciando. Então, aí é outra questão que entrou a música como consumo. Que aí começa a ditar a moda, ditar algumas coisas que, na realidade, é o sistema que é viável para poder vender a mesma coisa para uma grande maioria de pessoas. Verdade. E, assim, esse contato na infância, na adolescência, eu vejo ele como muito importante com a música. Então, assim, na minha idade escolar, por exemplo, eu não tive esse contato como disciplina com a música, sabe? E eu vejo, eu imagino que isso faça muita falta. Eu sinto falta hoje. Mas, mesmo quem não tem essa percepção, eu acho que tem consequências para a vida da pessoa se ela não tem contato com a música como disciplina ou como momentos de terapia. Enfim, contato com a música no geral. Qual a importância que você enxerga da música na idade escolar? Como disciplina, como prática, como projetos escolares que envolvam música. Mesmo que a escola não ofereça a disciplina música, mas que traga isso em projetos, em momentos, em práticas, durante o período escolar. Olha, é uma coisa interessante que é o seguinte. Vamos pensar do ponto de vista científico, a anatomia, como é que a música funciona no nosso cérebro. A música, ela ativa várias partes do nosso cérebro. O lobo frontal, o frontal, mexe com a questão da linguagem, mexe com a questão da memorização, mexe com a questão dos sentimentos e mexe com a questão da coordenação motora. E mais outros fatores que, em si, carregam, que levam a outras questões. Mas essas quatro questões são de extrema importância para o ser humano. Então, é como, por exemplo, você usar música para, sei lá, ensinar um assunto. O Cursinho mesmo faz muito isso, né? Pega, faz paródias, ensina, faz. Então, o que acontece? Tem aquela melodia que já está memorizada na sua cabeça. Aí vem a pessoa, usa aquela melodia e põe uma letra. Ou seja, você já está usando uma... Você está envolvendo uma coisa que já está no seu, na sua memória, com a outra linguagem, que é a linguagem, a letra da canção. Então, você começa a envolver, não é só uma parte do seu cognitivo. Você começa a envolver, englobar várias partes. Por isso que, quando a música entra no seu juízo, para sair da trabalho. A mesma coisa, por exemplo, eu não curto muito o sertanejo, não curto muito a rocha. Eu gosto de escutar outras coisas. Mas, se eu pegar o violão, eu canto todos, porque o vizinho toca, que aquele negócio entra no seu juízo, que você nem percebe. É, absorve, né? Absorve. Eu tenho até uma história sobre isso, sobre paródias. Na época de escola, eu não gostava muito desse tipo de trabalho, de fazer a paródia. Vergonha, né? Mas teve um trabalho na universidade. O professor exigiu, com uma avaliação final da disciplina, uma paródia que a gente apresentasse de uma maneira artística. Então, a gente teve que arrumar fantasia, fazer coreografia. E é um dos assuntos que eu mais lembro. Se você perguntar, eu sei falar desse assunto que a gente teve que produzir uma paródia. Então, foi um momento bem divertido, desafiador. Todo mundo adulto já, né? Mas a gente teve que se fantasiar e teve que dançar. E ficou na memória, né? Então, assim, concordo contigo. Foi um momento de um conteúdo que ficou realmente guardado na mente. Sandro, você já trouxe um pouquinho sobre isso. Mas, assim, existe o uso da música no tratamento, no restabelecimento da saúde mental, né? Em determinados momentos, é uma questão constante, se a pessoa tem alguma condição. E também, momentânea. Se a pessoa está passando por uma fase, por um período, né? Eu acredito que a musicoterapia entre aí também. A musicoterapia é um tipo de tratamento, é uma formação, né? Um conteúdo. E eu queria saber de você como funciona a musicoterapia e quais são os profissionais que podem atuar nessa área. Porque se de repente já tem alguém aí, né? De 7 anos que já tem um pezinho ali no mundo artístico, já pode identificar que pode ser uma alternativa no futuro. Olha, a gente hoje vive uma realidade. Eu falo... Quando eu comecei a trabalhar na escola de colusão, eu comecei a perceber quanto as pessoas estão adoecendo psicologicamente. Então, a sociedade em si, hoje, precisa muito de terapeutas. Psicólogos, psiquiatras, psicopedagoga, musicoterapeutas. Porque, infelizmente, a gente está vivendo um momento de dificuldade de lidar com os sentimentos. E, principalmente, essa fase das pessoas que estão escutando a gente aqui, 7 anos, transição para a adolescência, os hormônios todos, aquela... Isso tudo é normal. Mas quando você começa a ter uma base, entendeu? Uma base sentimental, uma base... Frustração. Então, eu digo que todo ser humano tem que ter frustração. Quem não se frustra é frágil sentimentalmente. Então, as experiências das frustrações é que fazem você ficar, ter força, é que faz você conseguir passar pelos obstáculos da vida sem danos. Então, o que é que acontece? A musicoterapia, eu vou falar mais dessa área da musicoterapia, ela tem esse lado terapêutico para pessoas que podem estar passando por alguma situação e aí, ou a depressão, enfim. A musicoterapia tem esse lado também que pode ajudar a mim muito. Mas também tem um lado de aprendizagem para a inclusão. Eu vou dar um exemplo de um aluno que eu tenho, que se chama Eric. Ele tem 12 anos. Ele começou a andar aos 9 anos de idade. Ele tem deficiências múltiplas. Então, ele é autista, Dow, baixa visão. E a gente agora está investigando que também parece ele ter deficiência intelectual. Então, o trabalho que é feito lá, sou eu, usando a musicoterapia, uma psicopedagoga e uma outra professora, uma outra pedagoga, que está junto com a gente. Então, o trabalho é feito com a equipe de três pessoas. Então, como a gente usa a musicoterapia? A gente usa a musicoterapia para entender como é que a gente consegue encontrar o som que ele chame a atenção dele. E o som é justamente esse tamborzão aqui. Esse tamborzão é um instrumento que ele se apegou. Pronto. Então, as outras coisas, habilidades que a gente faz, tenta fazer com ele, é colocar em cima do tamborzão. Então, eu descobri isso depois de um ano. Experimentando, vendo sempre, eliminando as coisas que eu vi que não deu certo. Então, é assim, é uma tentativa o tempo inteiro, uma pesquisa, você tem que estar acompanhando os relatórios, porque não é assim dizer, eu vou tocar uma música e é terapia. Não. É simplesmente você ter que conhecer as patologias, você tem que conhecer o que é possível, conhecer também muito sobre o histórico daquela pessoa, para aí você ir fazendo, construindo, até você construir uma linha que dê resultado. Entendi. Então, tem todo um processo interdisciplinar, né? Sim, sim, sim. Não é simplesmente a música pela música. Porque a música pela música a gente já escuta. Não que isso não seja importante, mas o musicoterapeuta, ele tenta enxergar, entender como ela vai influenciar, quais influências você precisa e saber qual som, qual música, qual linha vai seguir. Porque, às vezes, a gente com o musicoterapeuta pode dizer, ó, moza, moza é muito bom para usar. Mas, se você não tiver aptidão, não gostar de moza, eu só vou encher seu saco. Vai depender muito também do ouvinte, né? Do passador que está sendo acompanhado. A receptividade, né? Do que ele vai escutar, que vai dizer muito, por mais que você tenha todo o embasamento teórico, tudo, de outras experiências que deram certo com aquilo, mas nada é. Tudo pode ser e você tem que ficar construindo até encontrar. Você falou da questão de... Essa estava fora do script, mas me veio aqui na mente agora. Você falou da questão das vibrações e a gente está aqui com o Cris, né? Cris, fazendo interpretação para os nossos alunos que não ouvem. Então, assim, a musicoterapia também pode ser aplicada para quem não ouve? Claro, claro. Eu já tive alunos de violão, com deficiência auditiva, alunos de percussão, entendeu? Isso não... Porque o que é o som? Na realidade, o som é o que... É vibração. E a vibração é que faz mexer nossos tímpanos, que aí faz todo... Engraçado que o nosso ouvido, o som até chegar ao nosso cérebro, a vibração até ser decodificada pelo nosso cérebro, passa por um lugar chamado labirinto auditivo, que é um líquido que passa os impulsos nervosos para o nosso cérebro fazer a leitura daquele som. E esse labirinto auditivo é a mesma questão de muitas pessoas que têm labirintite, quem tem avó em casa ou pai, que tem tontura com... Isso é porque esse líquido é como se fosse aquela régua de nível de pedreiro, do equilíbrio, da gente saber se a gente está em pé, se a gente está sentado, se a gente está correndo. Então, quando o nosso labirinto auditivo não está fazendo bem essa leitura também do equilíbrio, então você fica com a labirintite. E é nesse mesmo local que a gente transforma ações em impulsos nervosos para mandar para o nosso cérebro. E olha que ligação tem. Lembra que eu falei que antes música também é movimento, música tem a ver com coordenação motora, tudo isso? Então, todas as coisas estão interligadas. Por incrível que pareça, o período que a criança começa a escutar na barriga da mãe é o período que ele mais se movimenta, que é o período a partir do quinto mês. Quem é mãe, você é o tio babão dos seus filhos, você deve ter acompanhado dia a dia. E quanto mais, a partir do quinto mês, é o período que ele mais se movimenta, é o período que ele mais reage ao som, ao som da voz do pai, ao som da voz da mãe. E dentro da barriga, o que é que ele faz? O movimento, a reação que ele está ouvindo é o movimento. Entendi. Beleza. Estamos quase finalizando, Sandro. E assim, a música, principalmente na vida escolar, ela preenche vários espaços. Acolhidas, despedidas, dinâmicas. E eu queria saber se você topa apresentar uma pequena dinâmica musical para os nossos alunos, antes da gente poder encerrar. Você topa? Sim, sim, sim. Eu vou encerrar. Acabou que não deu para trazer o violão, mas eu trouxe esse tamborzão. Para quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, gente, é só procurar Sandro Silva Sons Mágicos. Eu tenho um canal que ensina a fazer instrumentos com material reciclável. Tem apresentações de música lá, então, para vocês conhecerem também. Eu também tenho o meu Instagram, onde eu posto minhas coisas. Então, quem quiser conhecer mais sobre tanto o meu trabalho que eu faço no CAP, com a musicoterapia, quanto o trabalho que eu faço como artesão. Eu sou o maior artesão de instrumentos musicais para aulas de música do Brasil. Hoje eu... Opa! Eu comecei fazendo todo o processo, então, hoje eu faço um total de 48 tipos de instrumentos. Então, tem outras pessoas artesãos, mas eu acabei estando entre os primeiros por conta de que eu comecei a englobar vários. Então, quando a pessoa entra na minha loja, encontra tudo. E a maioria só confecciona o tipo. E eu fui me especializando em ter uma gama maior de instrumentos. Então, a música das notas musicais. Para vocês aprenderem a cantar, certo? Tem a dó de pena, dê uma ré para andar para trás, pois mi está contigo, e fá vai te acompanhar, até o sol que ilumina, bem lá no horizonte, até o si voltar para o dó, Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Essa é uma música para lembrar o nome das notas musicais. E aí, se alguém quiser brincar comigo, alguma coisa, se a gente puder fazer... Porque eu gosto... Ai, corta isso aí. Eu estou me sentindo dentro da sala de aula, mas não dá para pensar na sala de aula agora. Então, você já aprendeu a cantar as notas musicais? Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Pensa no nome de uma nota musical aí, e depois, quando eu estiver cantando e falar Cadê o dó? Quem estiver com dó em casa faz aquela festa. Olha eu aqui! Para ver quem é que vai memorizar o nome das notas. Cadê o dó? Olha eu aqui! Cadê o dó? Olha eu aqui! Dó, dó, dó. Cadê o ré? Cadê o ré? Cadê o ré? Dó, ré, ré. Cadê o mi? Cadê o mi? Cadê o mi? Olha eu aqui! Dó, ré, mi. Cadê o fá? Cadê o fá? Cadê o ré? Dó, ré, mi, fá. Cadê o sol? Cadê o sol? Cadê o sol? Dó, ré, mi, fá, sol Cadê o lá? Cadê o lá? Cadê o lá? Dó, ré, mi, fá, sol, lá Cadê o si? Cadê o si? Cadê o si? Dó, ré, mi, fá, sol, lá Si, dó Obrigado, gente! Eu queria estar brincando, a turma falando Olha eu aqui! Estamos vivendo um momento de um novo normal, né? Mas espero que tenham gostado desse momento que a gente teve aqui Faço isso com o maior prazer Sempre que precisar, professor, pode me chamar E quando as aulas voltarem ao normal, pode me chamar que eu vou na sala também um dia Opa, beleza! Tô doido pra que esse normal volte logo Sandro, em nome de todos os colegas, todos os alunos Te agradeço por ter aceitado participar dessa conversa aqui Gente, vocês já ouviram falar de musicoterapia? Foi novidade pra vocês isso aqui? Então assim, lembra Que o Momento Saberes e Viveres Traz vários temas que você pode levar Pra sala de aula, pros seus colegas Pra sua família, certo? Então, Sandro, muito obrigado Semana que vem, galera Estamos de volta com mais um tema Valeu, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau, gente!